Para dirigir o coral, a astralora metal do Tubarão, chamamos ao palco, ele, o maestro Adolfo Alves. E ao maestro, nós gostaríamos de prestar essa homenagem, em nome de todos os empregados, gerentes, de diretores da Sabonha e do Tubarão, diretores atuais, diretores antigos, que já passaram por um arco, foram também grandes colaboradores desse coral. Ao senhor, com nossos alunos agradecimentos. Parabéns ao coral da Arcelora Metal, que hoje completa 25 anos. Agora eu vou conversar com o Sindenberg. Sindenberg, história é essa que começou desde lá da CST, né? Sim, essa história é antiga e esse coral só tem mostrado evoluir, Rana. Isso é importante, né? A gente valoriza muito essa parte da sensibilidade na empresa e a gente é muito engajado no espírito de transformar uma produtora de aço em uma produtora de vida. Eu acho que uma das provas, as muitas provas que a gente dá em saúde e segurança, na qualidade de vida dos empregados em um organizacional, é essa adição da arte, da música na vida dos empregados, esse incentivo à participação em forma de sensibilidade, que vem de uma longa história, né? Desde realmente da antiga CST e vem só evoluindo, vem só se aprimorando tecnicamente e com cada vez mais engajamento das pessoas, cada vez mais adesão. E o grande espetáculo que a gente tem no fim do ano, que é o Conselho de Natal, o coral está sempre marcando presença e cada vez se superando. Então isso mostra que cada vez mais, vocês apoiando projetos como esses, a empresa deixa de ser só aço e passa a ser mais alma, mais coração. Com certeza, a gente costuma brincar que o nosso aço tem emoção em sua composição química, e muito dessa emoção vem de atitudes e iniciativas como essas, que atraem não apenas empregados, como ex-empregados, como aposentados, como empregados de outras empresas, numa grande congregação de esforços e de iniciativas e de intenções, espirituais no caso da música, que torna a empresa não só sustentável, como uma empresa produtora de vida. E hoje você aí, além como um membro da empresa, falando agora como espectador, o que você espera aí do espetáculo de hoje? Ótima pergunta sua. Por ser músico, eu toco piano, estou com uma expectativa muito grande, eles se superam a cada vez, e as músicas cada vez mais complexas. Eu espero um belíssimo espetáculo, como todo mundo, e regido pelo seu Adolfo, que é o nosso regente há tanto tempo, e com vozes tão maravilhosas, com matizes sonoros tão bonitos, e vocês esperam um belíssimo espetáculo. É muito maravilhoso a gente poder estar desde a fundação do coral, participando dessa, é uma família que nós temos do coral. É, dá muita satisfação, muito incentivo, e vale a pena a gente continuar nesse tempo todo, né? 25 anos de apresentações, de ensaios, de compromissos, mas é muito gratificante. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de ser convidado pela então CSD, hoje a Arcelor Orbital, para fazer, criar esse coro, e nunca me faltou nenhum apoio ao interesse da companhia, e a permanente, mesmo a fiscalização, digamos assim, da própria companhia. Então o coro se manteve, se mantém, graças a esse apoio, porque a sorte, no caso, foi, eu dei essa sorte. O coral, ele existe desde que a CST nasceu, praticamente. Então a CST já nasceu com essa ideia de promover arte, de realmente trabalhar com sustentabilidade, porque isso é sustentabilidade, né? É fazer as coisas acontecerem de forma mais harmoniosa para toda a sociedade. E eu acho que é um encantamento, é fantástico, porque o coral sempre se apresenta magnificamente no final do ano, na Praia de Camburi, e é um espetáculo para todo mundo. um sonho lindo que eu vivi para viver a maravilha de Guarari. José Armando, você aí, que foi um dos precursores desse projeto, que acompanhou bem de perto, com a sensação de ter hoje uma empresa de aço apoiando um projeto como esse. Olha, Hanna, foi para nós, assim, uma coisa, o projeto já existia quando eu cheguei à companhia e a única coisa que nós fizemos foi suportá-lo. Ele já tinha maturidade suficiente para viver com suas próprias pernas e, evidentemente, precisava do apoio da liderança da empresa. Era aglutinador, era um projeto que trazia os empregados, ex-empregados, famílias. Enfim, um projeto muito rico para a cultura da empresa, para a cultura do Estado, sob a condição de uma pessoa que é um líder natural, que é o nosso regente, até hoje, o maestro Adolfo. Então, só tinha que apoiar. Se não fizesse isso, eu estava morto. A Arcelor é uma empresa que produz muito bem o seu objetivo principal, que é o aço, mas não é só isso. Ela tem um olhar grande para a sociedade e está sempre investindo em cultura, em educação, ajudando as pessoas que precisam, respeitando a sociedade e atentas às suas necessidades. Então, é um orgulho muito grande e que bom seria se todas as empresas fizessem isso. Cultura é emoção, cultura é alegria, cultura é vida. A cidade precisa muito de empresas como a Arcelor. 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 Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou chorar. A cada ausência eu vou chorar, Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A terra de feitura de viver A espera de viver a parte teu Por toda a minha vida A terra de feitura de viver Por toda a minha vida